Música Música Estamos aqui, em um novo lugar, em um novo lugar, outro café, ainda mais um café, ainda mais um café, ainda mais um café, e eu estava bebendo um café, muito legal, mas está terminando agora. Essa é a cor do primeiro vestido em Cashe, beijo, e o que você acha dessa cor, Laurie? Eu amo essa cor, verdade? Eu realmente, realmente amo, eu sempre amei beijo e tudo, eu não sei porquê, eu acho que eu gosto de ver com a pele, e com a minha estética, eu não sei. Tem um monte de beijo também em Cashe, ou como um brão, e nós precisamos misturar mais de um café. Sim, sim, e nós também misturamos esse color, um brão, um escuro, e é um outro tipo de roupa. Sim, sim, sim. Até uma outra marca. Sim, outra marca. Sim. Que nós achamos recentemente, com um 5mm de roupa. Isso é muito bonito. Quanto de metade? 108. Então, nós achamos duas dessas para fazer esse vestido. Oh, sim. E o que você acha de usar o vestido? É muito bonito. É muito bonito. Especialmente essa, porque eu acho que você pode usar em tantas maneiras, porque você pode ver, tem essas ruas. Então, é uma olhada. Sim. Então, você pode usar outra roupa. Sim, outra roupa. Ou, não sei, uma roupa. Ou nada. É sua escolha. Sim. Mas nós vamos vender mais tarde. Mas essa roupa é para mim, especificamente. Você usa a tamanho da Lari. Ou essa? Ou essa? Ou essa? Nós vamos compartilhar com você a minha size. Sim. Mas ela vai ter uma corte aqui, que você vai poder ver essa parte do corpo. Oh, sim. Sim. Então, é muito parecido com essa parte. Mas essa parte tem uma corte muito maior do que essa parte. Sim. Você pode ver. Porque nós ainda vamos fazer detalhes aqui que são parecidos com essa parte. E essa é a parte da frente. Sim. Você tem que fazer a parte da parte. Muita realidade. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL